Olá malta, o ano 2019 está a terminar e nós queremos vos deixar uma mensagem e estes são os nossos desejos para 2020. Portanto, sempre o mais importante, muita saúde, muito amor e que os vossos desejos profissionais, os vossos objetivos, os vossos projetos, que funcionem bem e que toda a gente consiga ter o que sempre sonhou a nível profissional, a nível de ideias, a nível de tudo. Portanto, é o desejo que nós temos. Queremos saber o vosso desejo. Escrevam, comentem na página, ponham like e um grande e feliz 2020. Beijinho grande!